Sorocaba amanheceu sem transporte coletivo em razão da adesão da categoria ao protesto nacional de 30 de junho contra as reformas trabalhista e da Previdência. Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região, os ônibus deixaram de circular já no início da madrugada e saíram das garagens para retomar o serviço por volta da 1h20 da tarde. Durante toda a manhã, os dois terminais da cidade interromperam a circulação de ônibus. O Terminal Santo Antônio estava completamente vazio, com apenas a movimentação de alguns funcionários. Geralmente eu uso o transporte coletivo sim, mas devido a greve nós temos que ir andando, né? Por isso que você está vindo de onde? Para onde você vai? Eu estou vindo da Vila Santana, eu vou lá para o final da General Carneiro. Ao lado do Terminal São Paulo, dezenas de pessoas aguardavam os ônibus intermunicipais, por acreditarem que a greve atingiria somente o transporte urbano de Sorocaba. Eu estou esperando quase meia hora e estou tentando ir para a Soiaba. Você veio de como para cá? Então, daí o meu marido me trouxe até aqui. Senão, daí, pelo que eu fiquei sabendo, até o de Votarantim, né? Já eu moro em Votarantim, então não teria como chegar até aqui. E agora o que você vai fazer? Ah, agora eu liguei para o meu chefe. Ele vai vir me buscar. Na rodoviária de Sorocaba, os passageiros que chegavam de diversas cidades eram surpreendidos pela paralisação, que embora convocada por lideranças nacionais, teve adesão variada em diferentes cidades. Nos guichês e corredores, passageiros confusos, um cartaz colado em frente às portas fechadas de guichês, informava que a paralisação seguiria até o meio-dia. E ainda explicava que era contrária às terceirizações e reformas trabalhista e previdenciária, promovidas pelo governo Michel Temer. Nós estamos vindo de Itaporanga, indo para Piracicaba. Eu moro em Piracicaba. E você estava sem o Uber? Não estava. Como é que eles vão fazer agora? Não vamos, né? Nem o Uber está funcionando aqui para outras cidades. Você tentou então chamar o Uber alguma coisa? Tentei. Eles não estão saindo fora da cidade, não. Eu vim de Salto Grande, do Paranapanema, divisa do Paraná. E cheguei aqui e encontrei, nesse transtorno, né? Cansada, viajei a noite ter. E já liguei para a minha família, todo mundo trabalhando, né? Preso numa empresa e não pode vir me buscar. Não sei como é que eu vou fazer para chegar até em casa. A greve geral também teve adesão em Votorantim, assim como em todos os municípios representados pelo Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região. No terminal de ônibus João Souto, no centro, alguns passageiros foram surpreendidos pela paralisação e precisaram pedir ajuda. Não, eu não estava sabendo. Eu vim no médico, cedinho, sete horas, né? E depois eu... meu marido deixou eu. E agora fiquei sem saber o que é que eu vou fazer. Agora a senhora vai ficar aqui esperando, não sabe porquê. É, não, eu vou tentar ligar para a minha filha, né? Ver se ela chama uma Uber, alguma coisa, porque eu não tenho o aplicativo dela. Então eu vou pedir ajuda para ela.